Vai no fundo, está bonito o debate, está, tem que viver na praia. Está bonito demais, o céu que sobra assim não. Bora pra gente, me andamos todo mundo Amei a cianca, seu tiranda O mar estava tão belo E o peixe amarelo Eu vim na beira Não era o peixe, não era Ele é o peixe, não era Ele é o peixe, não era O peixe, não era o peixe, não era Ele é o peixe, não era Ele é o peixe, não era Ele é o peixe, não era E a praia do chão Amei a cianca, seu tiranda O mar estava tão belo E o peixe amarelo Eu vim na beira Não era o peixe, não era Ele é o peixe, não era Ele é o peixe, não era Ele é o peixe, não era O mar estava tão belo, um peixe amarelo Eu vim na pegada, não era peixe, não era rei e manjar A minha filha são carregada, não era peixe, não era rei e manjar A minha filha são carregada, não era peixe, não era rei e manjar Salve o povo, meu querido lá! Salve a mulher da montanha! Salve a mulher!